Há dias assim, dias em que acordas e pensas Oh Cláudio Lembras-te do Cláudio André e Cristóvão? Um marco importante em ti, na tua história Nunca mais apareceu, perdeu o canal e fugiu E há dias em que pensas Quem dera Que ele até voltasse Então e não é que voltou? E voltou com um, pá, com um banger Como se costuma dizer agora, o pessoal mais jovem Não é o meu caso, eu estou a ficar velho A idade é um posto, menos se fores o Cláudio André Porque se fores o Cláudio André, a idade vai-te dar a oportunidade De participares em variadíssimas coisas Sendo ele um grandessíssimo influencer Como sempre nos habituou Que andava ali nas maroscas, maroscas entre aspas Porque ali nunca enganou ninguém Andava nas maroscas do Forex E isso abriu-lhe muitas portas Não só do Forex, mas também em tudo aquilo que ele representou No YouTube português Graças a Deus, felizmente, Deus assim quis Que o Cláudio desaparecesse durante uns tempos da internet E sentimos, sentimos um vazio enorme no espaço do YouTube português Mas felizmente ele voltou Porque foi convidado a participar num blind date O meu nome é Cláudio André Sou influencer, youtuber E hoje venho em busca do meu próximo date Se o teu próximo date for igual ao antigo Acaba contigo a ir para um fiat de pontos chateado Não sei se lembram desse clipe, mas também não vamos Trazer coisas antigas do Cláudio Porque não faz sentido A não ser esta Pronto, ok Passou esta assim de repente Também não há mal nenhum Mas é verdade que Supostamente havia o rumor De que Cláudio André Teria sido mau Para a sua ex-namorada O qual é que estas raparigas Não sabem quem é o Cláudio André Eu nem sei como Nem sei como porque a partir do momento que ouves falar O Cláudio Tu identificas lá o Cláudio A não ser que tenhas vivido numa pedra nos últimos 10 anos Não identificar a voz do Cláudio Parece-me um bocado rebuscado Porque é uma voz icónica Mas bem aqui O que é que achaste como elas são calçadas? Para ser honesto Eu gosto da número 1 Porque está muito calor A número de... Ah, eu gosto da número 1 Porque está muito calor E ele está de sandálias Mas aquelas unhas Meus amigos, aquelas unhas Estão piores que as minhas Mas também para o Cláudio Que aquele cabelo Qualquer coisa dá Número 1 Eu quero saber o teu nome e a tua idade Eu sou a Joana e tenho 22 anos O que é que fazes da vida? Estive a trabalhar há 2 anos na Suíça Neste momento Sou bonita a tempo inteiro E faço uns trabalhos como o dele E a Elenina Falas sueco? Eu espero... Eu quero acreditar que o Cláudio André Nestes anos estudou Quero acreditar que sim Porque eu espero que ele não tenha confundido Suíça com Suécia Porque senão temos aqui um pequeno problema Que é o Cláudio André é burro Tive 10 anos na Suíça Fala sueco? Sim, sim E falo finlandês também Eu tive 10 anos em Espanha Portanto falo finlandês Faz todo sentido Faz todo sentido Cláudio Suécia e Suíça São países diferentes As bandeiras São iguais no fundo Uma é vermelha e branca Com uma cruz no meio Outra é amarela E azul Com uma pseudo cruz também É só iguais São iguais Iguaizinhas Tipo é a mesma merda que dizer Que o Lewis Hamilton É Irmão gêmeo Do Luís de Camões A diferença é que eu não tenho um olho Eu sou a Rafaela Tenho 19 No momento eu estou trabalhando como modelo Mas eu quero muito ser médico veterinário Eu também Eu adoro animais Eu também Eu adoro animais A não ser queiras fazer Autodiagnósticos a ti próprio Eu adoro animais Eu adorava ser veterinário Para me diagnosticar a mim próprio Mas a gente diagnostica-te a ti Não te preocupes Que olhando para que estás Super saudável De corpo Demente Eu acho que Sempre foste Demente O homem que sabe que é bonito Eu usei-se a favor dele Quatro Fisicamente o que eu mais gosto mesmo É narizes grandes Isto também é um bocado estranho Narizes grandes porque Veio-me aqui uma cena à cabeça Que também não vou dizer Porque parece um bocado parvo Mas gostas Mas porquê? Queres-te sentar em cima do nariz? Eu não queria dizer isso Mas já que tu disseste É a pergunta que me veio à cabeça também Eu sou um bocado estúpido também A verdade é essa Eu e o Cláudio não temos grande diferença Um para o outro Mas de facto é a questão que fica Gosto de narizes grandes Porquê? Queres-te que se sentem em cima É um bocado badalhou que dizer isto Mas vindo do Cláudio Pode-se dizer Portanto podemos dizer Porque Cláudio é Deus Deus na Terra Cláudio na Internet O mais importante é seres leal E tal E não traíres Porque na minha relação anterior Fui traída 24 vezes 24? Com o mesmo gajo Que traiu-te 24 vezes? Já estamos aqui Já lhe passamos na corda É só para a brincadeira Como se fosse 24 horas Não Foram 24 raparigas diferentes Não morais com o Cláudio? Consideraste-me uma pessoa leal? Quando estou numa relação Super leal Quando não estou Loucura máxima Loucura máxima Digamos que vais sair à discoteca No fundo é isso E vais para barcos Eu viver a loucura máxima do Cláudio É viver num barco Não é Não me parece que seja Não sei A ideia que eu fico ao Cláudio Vão sair daqui contigo E vão ter um date Ah já sabe que era dinheiro Mas comigo há sempre dinheiro Isso é Isso é aquela característica Que poucos sabem Em relação ao Cláudio Com ele há sempre dinheiro Porque sempre houve dinheiro Lembram-se que ele Se vestiu de notas De 100€ Ou de 20€ Ou caralho É este tipo de flex Que estamos a falar É o gajo que Aluga um Ferrari Para fazer um InstaStory Que pá Aluga um BMW Para fazer um conteúdo Com o Lopes É este tipo de homem Que estamos à espera Estas mulheres Poderão vir a ter a sorte De poder ir a um date Imaginem terem um date Com um gajo Que se veste com notas De 20€ Físico Eu sei que para muita gente Não faz sentido Mas acho que é a melhor forma De conheceres uma política São estas São estas parvoízes Que já tínhamos saudades É o Cláudio Fazer estes movimentos Porque este é o verdadeiro Cláudio Não é o Cláudio De pá Diz-me aí Quais são os teus Green Flags E Red Flags Porque este Cláudio Não interessa a ninguém O Cláudio Que interessa é este Este que está aqui Chega e faz estes movimentos Já sabes quem é que vais eliminar Para mim Aqueles sapatos Não dá mesmo É a número 3 Que eu quero eliminar Ou seja Cláudio André Perguntou Fez estas perguntas Todas às raparigas Olhou para os sapatos A número 3 E disse Não Tu até podes ser Muito boa pessoa Mas esses sapatos Não Fodem-te a personalidade toda Estamos no bom caminho Dá uma voltinha Ok Estás arrependido? Pelos sapatos não Sabes que os sapatos Dá para tirar Cláudio Estás a ver? Os sapatos Saem dos pés Ao contrário delas Que não tenho muita sorte Que tu não saís de ti mesmo Bodycount é de 8 Mas por acaso agora Fiquei super interessado Em saber a teó também Gosto Assim sem rodeios Bodycount está razoável Não queres revelar o teu? Dá-me sempre aquela sensação Que o Cláudio O Cláudio não Ele diz que tem um bodycount Que chega a números Estratosféricos Ou dá aquela impressão Que chega a números Estratosféricos Mas depois vais a ver E é Não Afinal não Cláudio não é assim Um granhão Como estamos habituados A ver agora Hoje em dia Na internet Cláudio André Pronto É uma pessoa normal Não sei qual é a necessidade De passar aquela ideia Tipo Já pá Eu Tóteis Tóteis Eu é Todos os sábados Tenho pai 3 Qual é que é o teu fétis? Que gosta de fazer Sítios incomuns Tipo? Tipo Num estádio Estou a falar de histórias verídicas Sorry Uns camarotes? Não A casa do banho Estava fechada Estão a ver aqueles Recorredores da casa do banho Tipo O que é? Vais algo ao lado Para foder? What the fuck? Então mas que é isto? Agora não se pode ver Um jogo de futebol Vais à casa do banho Está lá o Cláudio André Com uma gacha qualquer É que é um sítio demasiado específico Pá amor Eu não me aguento Vamos ali à casa do banho Semana passada Tivemos a Bernardina Que não perde tempo E apanhou um cemitério E disse Vai ser aqui em cima Da campa deste senhor E esta rapariga Pá vamos ver o Sporting Deixa-me sair ali À casa do banho E vem comigo também Achámos que ninguém ia passar Na altura do jogo É pá também só passaram Tipo 5 pessoas Não é por aí É um bom show Qual é que era o jogo? Sporting Benfica Eu adivinhei cara Eu sabia que era em albalado Eu não sei porque é que Porque é que adivinhei Que seria em albalado Foi sem querer no fundo Eu não estava à espera Que fosse em albalado Eu o atirei assim ao ar E afinal foi mesmo em albalado Sporting Vocês estão a faturar de caralho Foram campeões E campeões do sexo Nas casas banho Muito bem Ah Estava muito interessante Para mim foi super interessante Confirmo Número 4 Eu adoro BDSM Tenho que ser algo Best Let's shaming E como eu disse anteriormente Os narizes Mas estás mesmo a falar Se gostas de sentar-te Em cima da cara É a minha imensa vibe Sim Ok Muito top São conceitos Que a mim já ultrapassam A minha sabedoria mental Mas pelos bichos Os narizes ajudam Pá Ficamos com esta Ficamos com esta Porque não estávamos à espera De sair aqui Com um ensinamento E ficamos Com um ensinamento De que Narizes grandes ajudam Em muita coisa Pelos bichos Eu tenho um desafio para ti Posso? Adoro desafios Eu sei que não Arranjeazinhas os pés Mas eu gostava Bueco Cheirados os meus pés Ah Isto era Era aqui neste momento Que eu dizia Pá Organassa Desculpa lá Mas eu vou dar meia volta Não vou cheirar o pé De ninguém Que não conhece Tens que tirar o sapato Estás-nos por bue Eu tenho um pé bue grande Oh Cláudio Tu acabaste de conhecer a rapariga Não é? Tu acabaste de conhecer a rapariga Não é? Tu não sabes Onde é que ela anda com o pé? Não sabes? Eu sei que parece um pé Que está ao ar livre Estás a ver? E o cheiro Vai indo Mas ainda assim Ainda assim Isto era bem capaz De me dar uma pequena congestão Ué cheira bem Cheira Cheira a quê? Cheira a gata Cheira a gata Eu tenho uma gata em casa E confirmo que as gatas Não cheiram Tipo os animais no geral Não cheiram assim tão bem Até porque os gatos Não tomam bem muitas vezes Porque eles estão a tomar banho E lavam-se eles próprios Mas o de lavar-se eles próprios Não é provavelmente Ficarem com cheirinha rosa Portanto dizem que cheira a gata Não é uma boa elogia Linda Os pés Eu também tenho pétis sem pés Eu tenho um pé de piv Que é Eu não gosto de pés Que cheiram mal Então posso por favor Cheirar o teu pé? Ok Sim O quê? O que é isto? Olha que cuidares de manhã E pensares Olha hoje vou cheirar o pé Do Claudio e do André E porquê que continuamos nos pés? Se lhe para cheirar outra coisa Tipo sobaco É mais normal cheirar um sobaco Do que um pé Se quiseres Mas queres que eu me descalte? Sim por favor O téni Vai cheirar o pé Com uma sapatilha calçada Assim cheira de sapatilha Parvinho Parvinho Claudio Ah não Não vou me descalçar Ainda pensava duas vezes Se me quisesses lamber Estás calado mas é rápido Eu acho que isto está a escalar Um bocadinho Tá tá Claudio Tu tens que ir com calma Imagina eu sou bailarina Oi Eu só preciso de saber Como é que é os teus passinhos Se estamos na mesma sintonia Mas normalmente Na dança que eu e tu Vamos fazer Tu vais estar de costas Não Temos que dar Temos que dar próprios Quando as coisas são bem ditas Porque aqui foi bem metida A dança que vamos fazer Tu vais estar de costas Opa Foi bem metida Desculpem lá Não estava à espera deste Claudio Não estava à espera deste Claudio Este Claudio cresceu Lembram-se do Claudio Que põe a namorada a mijar para a câmara Pronto Este é o mesmo Mas diferente Digamos que a rapariga também A dançar não é grande coisa A música também Para mim já era um big no Mas ver o Claudio e o André A dançar funk Faz-me lembrar Estão a ver as baleias Quando se afogam E vão ao fundo E se calhar vão assim O Claudio faz-me lembrar isso É uma baleia a afundar-se Ou um macaco aqui de uma árvore Desafio Número 4 Faz a iluminada Olá Olá Tudo bem? Sabes quem é? Não Como é que tu não sabes Quem é o Claudio e o André? É streamer e não sabes Quem é o Claudio e o André Mas estamos a brincar com isto Não há problema Só não percebo É bem a escolha da saia Eu comprei numa loja Doas Betas É uma serra elétrica Não, é do Animes Ela tem caveiras E cenas Bueda malucas Depois vem com esta saia Que não combina Foi um prazer Obrigado Tchau, tchau Ai, eu não gostei da minha saia A sério Também não perdes a grande coisa Juro-se que não perdes a grande coisa Como se eu fosse como aquelas puto Olha, mas tem calma As coisas de insultar as outras raparigas Então, imagina Se fosse o Brad Pitt A não te escolher Eu até diria Pronto, ok Ficaste com a inveja Não sei o que Agora É o Claudio É só Se tu fores beber à neta O Claudio e o André Tu vais perceber Pá, ainda bem Ainda bem que eu não fui Perceber Eu sou mais especial que elas Obviamente Mas ele não é especial Ele, quer dizer Ele é demasiado especial até Portanto, não te preocupes Disseram que eras influencer, certo? Sou influencer Youtuber Também sou investidor Na minha vida particular Mas já não exponho Os meus negócios De forma Porque será que o Claudio Não expõe os seus negócios De forma A que a gente Opa O que é que terá acontecido Para o Claudio agora Não expor aquilo Que vai fazer O que é que aconteceu? Antes de começar o Youtube A sério Eu era modelo De pés? Não Tu sabes quem é Por isso é que perguntaste Eres modelo de pés Porque de cara Ah, ok Mas há algo mais importante Todos nós sabemos O que é que realmente importa Então Não há dúvidas Que a minha escolha É esta Podem vir as duas para a frente? Como é que se sentem Por agora ser Como é que se sentem? Elas sentem-se desiludidas Porque foram enganadas Porque fariam Pá, ganhar senhoritos Do que ir com um date Com o Claudio e o André Porque elas já perceberam Quem ele é Eu não o conheço Como é que não conhecem? Vocês nasceram quando? Como é decisão certa? Não queres substituir? Ah, espera lá, espera lá Se houver uma substituição Calma lá O que é que substituíes? Substituí à cabeça dela Não Oh, meu amigo Isto não são coisas que se digam, Claudio Não são coisas que se digam Tu não és um bom Cabalheiro Hoje estamos aqui com o Claudio Gonçalo Maia Joana Rafaela E vamos jogar ao verdadeiro Consequência É verdade que você não gosta do rap Eu estou mais interessado Neste conteúdo Do que neste Isto sim vai ser um bom conteúdo Verganança Manda isso para cá para fora Então Gonçalo Maia E Claudio e o André juntos Mas estamos a brincar Então isto é que vai ser Um grande vídeo Por hoje estamos conversados Vejam este vídeo Que este vídeo estava melhor que este Subscreva o canal Se não estão subscritos Pá, estamos quase nos 11 mil Portanto ajudem-me aí Siga-me no Instagram Se quiserem E nós vemos na próxima Até lá, fiquem bem Joguem-me um estúdio E também tenham cuidado No baixo vezes o Claudio e o André Convidar-os para um encontro Sem ser às cegas